Benzedura para dormir bem e com proteção espiritual. Antes de receber esse benzimento, coloque seu nome nos comentários para receber oração de um grupo todos os dias às 18 horas. Vamos rezar. No silêncio da noite eu te benzo para que os sonhos venham sem esforço. No manto da lua tua cama é posta para que descanses sem nenhuma resposta. Eu te benzo em nome do Criador para que encontres em teu sono o amor. Sete estrelas no céu a brilhar iluminam teu quarto, ajudam a acalmar. Três ao teu lado, quatro no teu leito guardando teu sono, fazendo-te perfeito. No meio da noite eu te benzo, querida, para que tenhas uma sonhada vida. Nossa Senhora de manto azul e coroa te protege e te abraça, te abençoa. Em tua fronte eu te benzo com ternura, com água benta, com luz tão pura. Pelo poder do Pai, do Filho e Espírito Santo, eu te benzo para afastar o pranto. Anjos e arcanjos, em coro a cantar, fazem canções para te embalar. Dorme, dorme sem nenhuma pressa na paz que a noite sempre te deixa. Eu te benzo em cruz e em verso, para que tenhas um universo diverso. Sete ventos pelo mundo assoprar, três trazem sonhos, quatro vêm acalmar. Pela graça do Altíssimo, eu te benzo em fé, para que tua mente e alma estejam de pé. O mundo do sonho te espera, meu bem, onde tudo é possível, onde tudo convém. Dorme e sonha com jardins em flor, eu te benzo com todo o meu amor. Nas asas dos anjos tu flutuarás, em sonhos de paz, tranquilidade acharás. Eu te benzo para que nada te assuste, para que tua noite seja justa e ajuste. Sobre tua testa traço o sinal sagrado, peço que os céus te deem um descanso abençoado. Que São Miguel, com sua espada reluzente, afaste todo o mal, todo o medo da mente. Eu te benzo com ervas e com oração, para que encontres em tua cama a redenção. Dorme, descansa na certeza do cuidado, por todos os santos e anjos, és abraçado. Neste momento, sob a bênção do Senhor, te desejo uma noite de conforto e amor. Eu te benzo e com fé faço a declaração, que tenhas sonhos doces em teu coração. Ao som do grilo, à luz da estrela cadente. Eu te benzo e peço que tua alma se sinta contente. Nas ondas do sonho, onde o mar encontra o céu, que encontres abrigo num manto fiel. Sete são os mares, sete os continentes. Eu te benzo para que durmas, longe dos descontentes. Três são as graças, quatro os elementos, guardando teu sono, afastando tormentos. Sobre o travesseiro, onde tua cabeça repousa, eu te benzo com aromas de rosa. Pela Virgem Maria, Mãe de compaixão, que teus sonhos tragam iluminação. Anjos da guarda, em vigília constante, zelam por ti, a cada instante. Eu te benzo em teu leito sereno, para que te embales em um sonho ameno. No vale dos sonhos, rios de melodia correm suavemente, trazendo harmonia. Por montanhas de esperança, vales de fé. Eu te benzo para que a noite tudo resolva, tudo refaça, tudo refaça. No sussurro do vento, na canção da noite escura, que encontres serenidade, que encontres ternura. Dorme, oh alma, sob o olhar da lua cheia, eu te benzo, para que a noite te seja leve, te seja inteira. Pelos poderes celestiais, pela natureza encanto, peço que tua mente se liberte de qualquer pranto. Dorme em paz, na cadência do universo, eu te benzo, com este amor, com este verso. E quando o alvorecer começar a surgir, que despertes renovado, pronto para seguir. Com força e com graça, com o coração repleto, porque nesta noite, com amor, eu te benzo. E que ao acordar, sintas a energia desta bênção, transbordando em tua alma em cada canção. Pois na calada da noite, com fervor e devoção, eu te benzo. E em teu sono, pedi proteção. No silêncio da noite, eu te benzo, para que os sonhos venham sem esforço. No manto da lua, tua cama é posta, para que descanses sem nenhuma resposta. Eu te benzo em nome do Criador, para que encontres em teu sono o amor. Sete estrelas no céu a brilhar, iluminam teu quarto, ajudam a acalmar. Três ao teu lado, quatro no teu leito, guardando teu sono, fazendo-te perfeito. No meio da noite, eu te benzo, querida, para que tenhas uma sonhada vida. Nossa Senhora de manto azul e coroa, te protege e te abraça, te abençoa. Em tua fronte, eu te benzo com ternura, com água benta, com luz tão pura. Pelo poder do Pai, do Filho e Espírito Santo, eu te benzo, para afastar o pranto. Anjos e arcanjos, em coro a cantar, fazem canções para te embalar. Dorme, dorme, sem nenhuma pressa na paz que a noite sempre te deixa. Eu te benzo em cruz e em verso, para que tenhas um universo diverso. Sete ventos pelo mundo assoprar, três trazem sonhos, quatro vêm acalmar. Pela graça do Altíssimo, eu te benzo em fé, para que tua mente e alma estejam de pé. O mundo do sonho te espera, meu bem, onde tudo é possível, onde tudo convém. Dorme e sonha com jardins em flor, eu te benzo com todo o meu amor. Nas asas dos anjos tu flutuarás, em sonhos de paz, tranquilidade acharás. Eu te benzo, para que nada te assuste, para que tua noite seja justa e ajuste. Sobre tua testa traço o sinal sagrado, peço que os céus te deem um descanso abençoado. Que São Miguel, com sua espada reluzente, afaste todo o mal, todo o medo da mente. Eu te benzo com ervas e com oração, para que encontres em tua cama a redenção. Dorme e descansa na certeza do cuidado. Por todos os santos e anjos, és abraçado. Neste momento, sob a bênção do Senhor, te desejo uma noite de conforto e amor. Eu te benzo e com fé faço a declaração. Que tenha sonhos doces em teu coração, ao som do grilo, à luz da estrela cadente. Eu te benzo e peço que tua alma se sinta contente. Nas ondas do sonho, onde o mar encontra o céu, que encontres abrigo num manto fiel. Sete são os mares, sete os continentes. Eu te benzo para que durmas, longe dos descontentes. Três são as graças, quatro os elementos, guardando teu sono, afastando tormentos. Sobre o travesseiro, onde tua cabeça repousa, eu te benzo com aromas de rosa. Pela Virgem Maria, Mãe de compaixão, que teus sonhos tragam iluminação. Anjos da guarda, em vigília constante, zelam por ti, a cada instante. Eu te benzo, em teu leito sereno, para que te embales em um sonho ameno. No vale dos sonhos, rios de melodia correm suavemente, trazendo harmonia. Por montanhas de esperança, vales de fé. Eu te benzo para que a noite tudo resolva, tudo refaça, tudo refaça. No sussurro do vento, na canção da noite escura, que encontres serenidade, que encontres ternura. Dorme, oh alma, sob o olhar da lua cheia, eu te benzo, para que a noite te seja leve, te seja inteira. Pelos poderes celestiais, pela natureza encanto, peço que tua mente se liberte de qualquer pranto. Dorme em paz, na cadência do universo, eu te benzo, com este amor, com este verso. E quando o alvorecer começar a surgir, que despertes renovado, pronto para seguir. Com força e com graça, com o coração repleto, porque nesta noite, com amor, eu te benzo. E que ao acordar, sintas a energia desta bênção, transbordando em tua alma em cada canção. Pois na calada da noite, com fervor e devoção, eu te benzo. E em teu sono, pedi proteção. No silêncio da noite, eu te benzo, para que os sonhos venham sem esforço. No manto da lua, tua cama é posta, para que descanses sem nenhuma resposta. Eu te benzo em nome do Criador, para que encontres em teu sono o amor. Sete estrelas no céu a brilhar, iluminam teu quarto, ajudam a acalmar. Três ao teu lado, quatro no teu leito, guardando teu sono, fazendo-te perfeito. No meio da noite, eu te benzo, querida, para que tenhas uma sonhada vida. Nossa Senhora de manto azul e coroa, te protege e te abraça, te abençoa. Em tua fronte, eu te benzo com ternura, com água benta, com luz tão pura. Pelo poder do Pai, do Filho e Espírito Santo, eu te benzo para afastar o pranto. Anjos e arcanjos, em coro a cantar, fazem canções para te embalar. Dorme, dorme sem nenhuma pressa na paz que a noite sempre te deixa. Eu te benzo em cruz e em verso, para que tenhas um universo diverso. Sete ventos pelo mundo assoprar, três trazem sonhos, quatro vêm acalmar. Pela graça do Altíssimo, eu te benzo em fé, para que tua mente e alma estejam de pé. O mundo do sonho te espera, meu bem, onde tudo é possível, onde tudo convém. Dorme e sonha com jardins em flor, eu te benzo com todo o meu amor. Nas asas dos anjos tu flutuarás, em sonhos de paz, tranquilidade acharás. Eu te benzo, para que nada te assuste, para que tua noite seja justa e ajuste. Sobre tua testa traço o sinal sagrado, peço que os céus te deem um descanso abençoado. Que São Miguel, com sua espada reluzente, afaste todo o mal, todo o medo da mente. Eu te benzo com ervas e com oração, para que encontres em tua cama a redenção. Dorme e descansa na certeza do cuidado. Por todos os santos e anjos, és abraçado. Neste momento, sob a bênção do Senhor, te desejo uma noite de conforto e amor. Eu te benzo e com fé faço a declaração. Que tenhas sonhos doces em teu coração. Ao som do grilo, à luz da estrela cadente. Eu te benzo e peço que tua alma se sinta contente. Nas ondas do sonho, onde o mar encontra o céu, que encontres abrigo num manto fiel. Sete são os mares, sete os continentes. Eu te benzo para que durmas, longe dos descontentes. Três são as graças, quatro os elementos, guardando teu sono, afastando tormentos. Sobre o travesseiro, onde tua cabeça repousa, eu te benzo com aromas de rosa. Pela Virgem Maria, Mãe de compaixão, que teus sonhos tragam iluminação. Anjos da guarda, em vigília constante, zelam por ti, a cada instante. Eu te benzo, em teu leito sereno, para que te embales em um sonho ameno. No vale dos sonhos, rios de melodia, correm suavemente, trazendo harmonia. Por montanhas de esperança, vales de fé. Eu te benzo para que a noite tudo resolva, tudo refaça, tudo refaça. No sussurro do vento, na canção da noite escura, que encontres serenidade, que encontres ternura. Dorme, oh alma, sob o olhar da lua cheia, eu te benzo, para que a noite te seja leve, te seja inteira. Pelos poderes celestiais, pela natureza encanto, peço que tua mente se liberte de qualquer pranto. Dorme em paz, na cadência do universo, eu te benzo, com este amor, com este verso. E quando o alvorecer começar a surgir, que despertes renovado, pronto para seguir. Com força e com graça, com o coração repleto, porque nesta noite, com amor, eu te benzo. E que ao acordar, sintas a energia desta bênção, transbordando em tua alma em cada canção. Pois na calada da noite, com fervor e devoção, eu te benzo. E em teu sono, pedi proteção. No silêncio da noite, eu te benzo, para que os sonhos venham sem esforço. No manto da lua, tua cama é posta, para que descanses, sem nenhuma resposta. Eu te benzo em nome do Criador, para que encontres em teu sono o amor. Sete estrelas no céu a brilhar, iluminam teu quarto, ajudam a acalmar. Três ao teu lado, quatro, no teu leito, guardando teu sono, fazendo-te perfeito. No meio da noite, eu te benzo, querida, para que tenhas uma sonhada vida. Nossa Senhora, de manto azul e coroa, te protege e te abraça, te abençoa. Em tua fronte, eu te benzo com ternura, com água benta, com luz tão pura. Pelo poder do Pai, do Filho e Espírito Santo, eu te benzo para afastar o pranto. Anjos e arcanjos, em coro a cantar, fazem canções para te embalar. Dorme, dorme, sem nenhuma pressa na paz que a noite sempre te deixa. Eu te benzo em cruz e em verso, para que tenhas um universo diverso. Sete ventos pelo mundo assoprar, três trazem sonhos, quatro vêm acalmar. Pela graça do Altíssimo, eu te benzo em fé, para que tua mente e alma estejam de pé. O mundo do sonho te espera, meu bem, onde tudo é possível, onde tudo convém. Dorme e sonha com jardins em flor, eu te benzo com todo o meu amor. Nas asas dos anjos tu flutuarás, em sonhos de paz, tranquilidade acharás. Eu te benzo, para que nada te assuste, para que tua noite seja justa e ajuste. Sobre tua testa traço o sinal sagrado. Peço que os céus te deem um descanso abençoado. Que São Miguel, com sua espada reluzente, afaste todo o mal, todo o medo da mente. Eu te benzo com ervas e com oração, para que encontres em tua cama a redenção. Dorme, descansa na certeza do cuidado. Por todos os santos e anjos, és abraçado. Neste momento, sob a bênção do Senhor, te desejo uma noite de conforto e amor. Eu te benzo e com fé faço a declaração, que tenhas sonhos doces em teu coração. Ao som do grilo, à luz da estrela cadente. Eu te benzo e peço que tua alma se sinta contente. Nas ondas do sonho, onde o mar encontra o céu, que encontres abrigo, num manto fiel. Sete são os mares, sete os continentes. Eu te benzo para que durmas, longe dos descontentes. Três são as graças, quatro os elementos, guardando teu sono, afastando tormentos. Sobre o travesseiro, onde tua cabeça repousa, eu te benzo com aromas de rosa. Pela Virgem Maria, Mãe de compaixão, que teus sonhos tragam iluminação. Anjos da guarda, em vigília constante, zelam por ti. A cada instante, eu te benzo em teu leito sereno, para que te embales em um sonho ameno. No vale dos sonhos, rios de melodia correm suavemente, trazendo harmonia. Por montanhas de esperança, vales de fé. Eu te benzo para que a noite tudo resolva, tudo refaça, tudo refaça. No sussurro do vento, na canção da noite escura, que encontres serenidade, que encontres ternura. Dorme, oh alma, sob o olhar da lua cheia, eu te benzo, para que a noite te seja leve, te seja inteira. Pelos poderes celestiais, pela natureza encanto, peço que tua mente se liberte de qualquer pranto. Dorme em paz, na cadência do universo, eu te benzo, com este amor, com este verso. E quando o alvorecer começar a surgir, que despertes renovado, pronto para seguir. Com força e com graça, com o coração repleto, porque nesta noite, com amor, eu te benzo. E que ao acordar, sintas a energia desta bênção, transbordando em tua alma em cada canção. Pois na calada da noite, com fervor e devoção, eu te benzo. E em teu sono, pedi proteção. Amém.